Salve pessoal, beleza? Trazendo esse vídeo aqui de Fallout 76 para mostrar para vocês como concluir o desafio diário. Então pede que a gente use o modo foto no camp de um colega de equipe. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é apertar touchpad R1 e a gente vai entrar na equipe. Feito isso, a gente vem até o camp do colega de equipe, aperta touchpad, triângulo, a gente entrou no modo foto e tirou a foto no X. Tá aí pessoal, desafio diário concluído. Entrar no modo foto no camp de um colega de equipe e tirar a foto. Então se curtiu deixa o like, considera se inscrever no canal. Até a próxima, valeu!